Glória a Deus, aleluia, dá uma glória a Deus igreja, você é especial para Deus, e Ele nessa noite já liberou o seu poder sobre você, já liberou o poder sobre você, creia nisso querido, em nome de Jesus, senta um pouquinho, glória a Deus, aleluia. Senhor é bom, o tempo todo Deus é bom, aleluia, querido que momento que nós estamos vivendo aqui nessa noite, a presença de Deus é real, o poder de Deus é real, e Ele nos chama hoje para crer e tomar posse deste poder, obrigado querido. Estava lembrando aqui do irmãozinho, muito simples, ele gostava de sentar aí no fundão, pessoal do fundão, dá uma glória a Deus para mim aí, glória a Deus. E eles sentaram lá no fundo, e naquele dia a igreja tinha chamado a autoridade do local para fazer parte do culto da igreja, aí o pastor orientou aos irmãos que segurassem um pouco, com glória a Deus para não constranger a autoridade, mas o irmãozinho não foi avisado lá, só que esse irmãozinho tinha participado de uma vigília dessa aqui, da igreja de Deus, do poder de Deus, e não deu tempo de chegar o aviso para ele, ei, vocês não foram dar ouça isso, e diz, isso foi real que eu estou te contando, lá estava, como está aquela irmã de azul ali, e o culto começou, daqui a pouco o irmãozinho cheio do poder de Deus, disse, Oh glória, aleluia, dá glória a Deus de novo e fala, oh glória, oh glória, oh glória a Deus, querido, e esse agora não parava, e o pastor incomodado com as autoridades ali, chamou o diácono, só o papel do diácono, vem cá, vai lá e vê que tanto aquele irmão da glória a Deus, Deus, eu não orientei a igreja, pois é, mas ninguém falou para ele, está cheio do pobre, cheio do poder de Deus, vai lá e pergunta para ele, que tanto glória é essa, e o culto correndo, aí o irmão falou, irmão, que tanto glória você está dando, e ele pegou e falou assim, foi o mar vermelho, foi o mar vermelho, quem tem o mar vermelho? Deus abriu o mar vermelho e o povo passou a seco, ah é, é glória a Deus mesmo, aí correu lá para o pastor, pastor, o glória a Deus dele é por causa do mar vermelho, o que é que tem o mar vermelho? Deus abriu o mar vermelho e o mar, e o povo passou a seco, do outro lado, milhares de pessoas, aí Barbosa, o pastor pediu a palavra, segura aí o louvor, querido, irmão, estão me ouvindo? Deixa eu te contar rápido aqui para os irmãos, o mar vermelho não foi bem assim, não é só para os irmãos entenderem, eu tenho que explicar isso para os irmãos, aí o irmãozinho ficou silencioso lá, ouvindo, como estão os irmãos do fundão aí, aí, aqui também estão calados agora, aí o que aconteceu, querido, ele falou que o mar vermelho, como tem a lua, depende da lua, o mar recua, ó, era questão da lógica, realmente, o mar recuou, então dava para as pessoas caminhar um pouquinho na água, o irmão José, você entendeu isso? Pessoal do fundão aí, vocês entenderam? Dá glória a Deus aí, pronto, então, os irmãos entenderam, todo mundo acertado aqui, certo? Meu irmão, continua o louvor, e começou o louvor daqui a pouco o irmão José, é glória a Deus, eu falo, mas não é possível, gente, glória a Deus, e todo mundo fala, que tanto glória mesmo, né? Aí o pastor pegou o microfone, segura o louvor, meu irmão José, que tanto glória a Deus, foi o mar vermelho, pastor, foi, mas eu já expliquei para o irmão que o mar recuou, e o povo passou, e dava até para molhar um pouquinho os pés, e era tranquilo, ele falou, mas glória a Deus por isso, porque com um pouquinho de água, Deus matou todo o excesso de faraó, ó glória, querido, você serve um Deus do impossível, um Deus que confunde tudo, para que o povo dele receba o poder de Deus, aleluia, ó glória, querido, aqui em crônicas capítulo 18, apenas o versículo 27, e disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim, e disse mais, olha só, ele fala o povo, ouvi isso, vós todos os povos, todos que estão aqui ouçam, se Deus não falou por ti, pode resolver minha situação, após essa palavra, ele falou isso para um rei chamado, rei Acabe, e Acabe mandou prender esse homem, você está me ouvindo isso? eu quero titular essa palavra dizendo, onde está você, profeta cheio de Deus? Vicente Pires faz 33 anos hoje, segundo o meu irmão bem informado, que eu não sabia, meu irmão Sandro, Vicente Pires faz 33 anos, e o título da pregação, desta palavra, diz assim, onde está você, profeta de Deus? Deus, Deus nesta noite está procurando você, profeta, que palavra forte, quem te ouviu aqui, cadê você, profeta? Aqueles homens foram cheios de Deus, aqueles homens conheceram o poder de Deus, Micaías, querido, foi chamado, após 400 profetas, profetizar para o rei Acabe e o rei Josafá, e diz que todos aqueles profetas, o rei consultou eles, falou assim, profeta, pergunta aí para Deus aí, porque nós temos que ir a uma batalha, se Deus vai estar conosco, e nós vamos vencer essa batalha, todos os profetas comprados, homens que não estavam cheios de Deus, olhou para o rei e diz, concordamos que o senhor vai a batalha, e o senhor vai vencer, aí Josafá, que era um rei temente a Deus, porque Acabe, que ele tinha um coração corrupto, tinha um coração idólatra, tanto que casa com a mulher pagã, quebrando todo o princípio de Deus, mesmo sabendo do poder de Deus, na vida dele, ele quebra aquilo, aí Josafá falou assim, tem alguma coisa errada, olha o homem, cheio do poder de Deus, diz que Josafá fala assim, Acabe, não teria, um outro profeta, cheio de Deus, cheio de Deus, cheio desse poder para a gente consultar, Acabe diz, você ouviu quatrocentos profetas, sim, mas eu sinto que ainda tem um aqui, falou, realmente tem, mas esse não profetiza aquilo que eu quero ouvir, olha, diz que esses dois reis estavam em um pátio, em uma praça, ali estavam seus tronos, estavam os quatrocentos profetas, seus soldados, a sociedade vendo, e Josafá falou assim, chama Acabe, esse tal de profeta, e como é o nome dele? Micaías, então eu quero ouvir, você vai ver que ele não vai falar o que eu quero, mandaram chamar Micaías, e no meio do caminho, o mensageiro chega para Micaías e fala assim, Micaías, eu sei que tu és profeta de Deus, mas olha, quatrocentos homens, está ouvindo moça? profetizaram para o rei, diz que vai dar tudo certo, faça você a mesma coisa, diz que está tudo bem, beleza? falou assim, assim como diz o Senhor, ah querido, o homem que é cheio de Deus, quando ele fala assim, diz o Senhor, eu falarei, chega Micaías diante dos reis, queridos, olha, o Senhor está te dando essa palavra hoje, profeta, Deus está à procura de você, porquê te cala-te diante dos homens e das autoridades? nós ouvimos que um homem chamado Pedro e João, foram presos porque falavam do poder de Deus, eles tinham uma autoridade fantástica, é interessante pastor, que eu e meu irmão ali, estávamos falando sobre Pedro, não foi? o Espírito Santo é lindo, não é? com tudo que nós falamos, bom, mas diz a capi, chama Micaías, quando ele chega, fala Micaías, nós vamos ganhar contra os sírios, olha que profundidade, eu devo ir, nós vamos vencer a batalha, eu e o rei Josafá, falou assim, sim rei, vai e vocês vão vencer, o rei falou assim, já te falei quantas vezes, Micaías, fala aquilo que Deus tem para falar, é porque Micaías só apenas passou a mensagem do mensageiro para ele, pronto, você quer ouvir isso, vai lá, o rei falou, não, eu quero ouvir o que Deus tem para falar, foi então assim diz o Senhor, já pensou? você é cheio de Deus, você é cheio de Deus lá na rua, na Vicente Pires, você é o Senhor te levando, sei lá, lá nos Estados Unidos, onde for, querido, você é cheio de Deus, e falar assim diz o Senhor, uma vez eu estava de frente a uma autoridade, melhor, eu estava sentado, eu era secretário dele, sentado, e ouvi uma voz assim, levanta, vai lá, diga para esse homem o que eu tenho que falar, aí eu me assustei assim, porque ele era uma autoridade, e o secretário dele, eu tinha acabado de chegar no local, aí eu falei, eu acho que eu estou maluco, ouvi duas vezes, na terceira vez, estremeceu o local assim, aí eu levantei, olhei para ele, ele olhando para mim, falei, assim diz o Senhor, falou, como? falei, assim diz o Senhor, a tua história muda hoje, o seu cativeiro termina hoje, querido, quando eu falei assim, eu estava falando com ele, atrás dele tinha um crucifixo grandão, bem grandão mesmo assim, e aquele crucifixo caiu, e quebrou, ele olhou para mim, e eu falei assim, igual pastor Sato, poder de Deus, encheu aquela sala, aquele homem começou a chorar, falou assim, fecha a porta, fecha a janela, ele falou, fala mais, Deus mostrou ali, querido, eu não tive medo, e comecei a falar para aquele homem, e eu falei assim, então prova que o meu Deus está falando, você vai receber uma mensagem agora, a qual você vai ser promovido para envergonhar os teus inimigos, e ele só me chorou, mas chorou, chorou assim, e tudo, nós estamos falando, bateram lá, eu fui atender, ele falou assim, uma mensagem para entregar para o chefe, eu falei, por favor, ele falou, não acredito, ô, querido, você tem que ser cheio de Deus em todo lugar, e era justamente a promoção dele, você acha que acabou, e o pastor falou que, que quando você é cheio de Deus, os inimigos não ficam quietos, na mesma hora chegou outra mensagem, despromovendo, falou, não, você não pode, alguém bloqueou lá, aí ele me chorou, responde isso, falou, se o meu Deus falou, toma posse, falou, como, falou, aguarda, vai chegar um outro agora, não é que chegou mesmo? Ficou olhando, ele ficou olhando para mim, falei, recebe, rapaz, aí quando ele viu lá, abriu mais uma vaga, só por causa dele, forte, não é? Rapaz, esse homem me amou como nunca, eu era menino dos olhos dele, ninguém tocava em mim, eu contei aqui, vou resumir, eu contei aqui, eu deixei muito a minha filha, eu precisava muito de levar essa menina, ele disponibilizava o motorista, a viatura à minha disposição, cheio de Deus, cadê você profeta? Cadê você profetiça? Deus está à procura de homens e de mulheres nesta noite, como Micaías, que fale a verdade, independente de Sandro, do local onde você está, libera a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, seja cheio de Deus nesta noite. Sabe como é que eu vejo a vigília? Eu vejo a vigília como a casa do oleiro, quando o Senhor chega para Jeremias e fala, Jeremias, vai até a casa do oleiro, porque eu preciso falar contigo, e Deus nesta noite está querendo falar contigo, Ele está te falando, você é como vaso nas minhas mãos, Mesmo que você sinta quebrado, homem, o Senhor está dizendo que pode te moldar, pode te encher com o poder de Deus. Querido, essa palavra é forte. Diz que os reis foram para a guerra, mas antes da guerra, quando o Micaías termina de dar essa palavra para ele, que ele ia perder a guerra, e que o Israel ficaria como ovelha sem pastores, correndo pelo campo, e que os profetas, os 400 profetas, tudo foram usado pelo espírito maligno. Saiu um desse homem chamado Ezequias, sai do meio dos 400 e vai até o rumo de Micaías, e dar uma bufetada na sua cara. Você acha que o Micaías fez o quê? É lindo, não é? Falei igual você, é fantástico, é maravilhoso. Ele olha para aquele homem e fala, olha, conta, o Senhor vai te mostrar, você vai contar as câmeras, os quartos para se esconder, mas você vai ter um encontro com Deus diferente. Olha, que autoridade. Lá vai o rei. O rei estava tão confiante que ia ganhar, o que ele faz? Ele troca a sua armadura de rei, que sempre vai na frente, então ele troca com um soldado, e entra na tropa, e põe o soldado na carruagem real. Ele falou para Josafá, deixa rolar a guerra aí, dá o sinal aí, deixa ele entrar. Ei, você está me ouvindo isso? Hoje é noite do Senhor tratar você. Se você até agora não sentiu o pórtido de Deus, não sentiu o poder de Deus, é porque o Senhor está querendo moldar você. Você não sai daqui como já foi dito pelo homem de Deus, e como você entrou, mas você vai sair daqui transformado, transformada pelo poder de Deus. Querido, tenha essa experiência fantástica com o Senhor. Aproveita esse momento, a casa do oleiro hoje. Essa vigília é local, querido, de buscar o Senhor, e falar, Senhor, enche-me com o Teu poder. Deus me capacita hoje. Faça a prova de Deus nesta noite. E diz que ele estava no meio. Quando o rei da Síria viu as tropas, deu ordem para a guerra. E falou assim, olha, nós queremos apenas acertar a situação do rei de Israel. Ache ele, mate ele, mas não toque no outro rei, que era Josafá. E assim foi feito. Ninguém achou ele, porque ele estava no meio da tropa, a tropa saiu. Um soldado do batalhão da Síria, foi arrumar ali, o arco, para dar a flechada. Lá, vão arrumando. Ele pisou no que ele armou, a flecha, a flecha soltou. Olha o pobre de Deus aí. Foi no rumo lá no ala. Passou por todo mundo, por Josafá, por cada soldado. E disse que achou a cabe. Querido, foi tão preciso, que não bateu na armadura, mas bateu justamente na fresa. Como se fossem os botões aqui. Abriu um espaço e pegou bem aqui. Tracelou ele todinho. E ele falou para o outro soldado, me leva porque eu estou ferido gravemente. E até o pôr do sol, querido, aquele homem morreu. Porque ele não acreditou no poder de Deus. Porque um homem de Deus, falou que a história dele ia ser um fim, se ele fosse à guerra. Deus deu a oportunidade para a cabe, como está dando para você nesta noite. E ele está falando para ti nesta noite, querido. Levanta. Ergue-te. Pega a sua dor. Joga no altar, querido. Se lança. Se você está em pecado, lança-se diante do Senhor. 1 João 9 diz, confessa o teu pecado, ele é fiel e justo. Faz o perdoado de todo pecado. Alguém falou assim, ele não conhece a minha história. Conheço mesmo não. Eu não preciso te conhecer. Mas o Deus que eu conheço, cheio de poder que ele é. O iniciante, o nipotente, o niprestante. Ele diz, eu que te conheço, até a forma que você ceda. Como ele falou para Jeremias, antes que você fosse formado, eu já te conhecia. Conhecia. Cadê você, profeta? Cadê você, profetiza? Deus está levantando homens e mulheres nessa geração. Eles estão querendo calar o povo de Deus, querido. Mas Deus está levantando Micaías nessa geração. E Ele está dizendo, se coloca na minha presença, se coloca de pé, e eu te usarei com autoridade, com graça, com poder. Aleluia. Aplauda mesmo ao Senhor, querido. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia. Oh, Vicente Pires precisa te conhecer, que aqui tem profeta. Brasília tem que conhecer, que aqui tem profetiza. O Brasil precisa conhecer, que aqui tem profetas de Deus, cheio do poder de Deus. Alegra-te. Salmo 30 diz, ainda. Olha só, que a noite dura, dura a noite inteira. Oh, olha, Deus está falando assim com você, cara a cara. Ouça isso. A noite pode durar, a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Ainda não acabou a vigília. Deus está falando, olha, eu quero falar contigo. Eu quero te encher de power, de poder. A catedral vai precisar de profetas. De homens cheios de Deus, de mulheres cheias de Deus. onde está você, profeta? Aleluia! O mundo lá fora precisa desses profetas. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não senta e nem anda na roda dos escarnecedores. O profeta não senta ali. E se ele chegar ali faz igual Jesus. Ele falou, dá diferença. Porque ele está cheio de Deus. Tudo muda o ambiente. Eu cheguei em uma casa uma vez, do meu irmão principalmente. Eles estavam tudo ali bebendo, fazendo aquela coisa. Quando eu cheguei, cheguei com o power. Estou nem aí. Ele me chama no particular e fala assim, eu estou incomodado com você aqui. Falei, sério? Sério? Os caras estão tudo falando aí, xingando, falando para lá. E eu fico preocupado assim. Eu falei, sabe por quê? Porque chegou a luz. Chegou o poder. Entendeu? Ele incomoda, querido. Eu não estou nem aí. Eu falei, não se preocupe não. Eu não sei o que ele te oferece. Ele falou, tem água? Hã? Vou dançar o mar em vinho aqui. Não, vou não. Dá água aí que eu vou beber. Jesus transformou em vinho porque era uma festa de casamento e havia necessidade para isso. Mas eu falei, esses beberrões não é beber vinho do Senhor, não. Não vai ter esse prazer, não. Aí quando eu saio de bolsinho, os caras falaram, já vão? Eu falei, claro. Eu passei isso só para dizer que o poder de Deus ainda habita em mim. porque aquele que habita no Condeirinho do Altíssimo assombra do Onipotente faz o quê? Descansa. Hã? Não é? Não é? Não é, José? Nessa noite, querido, ainda há tempo. O senhor está falando, ainda dá tempo de ser cheio. Nós ouvimos aqui que o povo estava reunido quando vocês estavam. E diz que o Espírito Santo, moça, andou sobre aquele povo. Diz que olhava na cabeça deles e tinha uma tocha de fogo. Era incrível isso. Talvez no mundo espiritual você não consegue ver isso aqui. Mas nós que estamos cheios do poder de Deus conseguimos ver. A graça. Hã? Que invade esse lugar aqui, ó. Cristo está cercando. Como aquele irmãozinho dizendo Glória a Deus. Porque ele estava sentindo a glória de Deus, a graça de Deus. Diz que a morte de Jesus foi tão forte. Foi tão forte. A morte que eu estou falando. Foi tão forte que a terra tremeu que os sepulcros foram abertos. E é interessante que ali fala que ele foi todos. Mas só os santos foram levantados. Hein? Na morte. Agora você imagina a ressurreição. O senhor está te dando oportunidade nessa noite. para a gente fechar aqui. Olha só. Cantamos o Corim que diz, o Hino, que lindo ele, que diz que se você crer, você pode clamar ao senhor que ele vai abrir o mar. Ali o povo precisava que o mar, rapaz, fosse aberto de verdade. Porque eles iam morrer pelos inimigos que vinha, que era faraó. Com o seu exército. Aqueles homens eram muito treinados e eles iam matar mesmo. E eram milhares de pessoas para se transpor para o outro lado. Aí o senhor fala, Moisés, levanta a mão. Levanta as suas mãos aí, querido. Deixa eu ver. Levanta as suas mãos. Direção ao seu problema, da sua dificuldade de hoje. Olha o que o senhor está falando contigo hoje. A poder nas suas mãos. Levanta, querido, que o mar vai se abrir. Aquilo que você precisa, os negócios vão se abrir. Querido, porque é a poder de Deus. A graça de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Pode baixar as suas mãos. Isso é uma atitude, querido, que você tem que fazer e diz que o mar se abriu de uma forma espetacular. E Deus, nessa noite, quer fazer coisas sobrenaturais na tua vida. Chega de ouvir só os testemunhos do outro. Seja cheio também. Busque isso de Deus. Deixa Deus fazer por você o que você não consegue. Entrega para Ele a sua ansiedade, seu medo. Chega de viver só nas emoções. Viva o poder de Deus. Os discípulos entenderam isso. E Deus, nessa noite, quer que você conheça isso aqui de prática. De verdade. E a cada dia, querido, Ele vai te dar experiências fantásticas. Passou e os problemas? Vão acontecer para você ter vitória. Porque não há vitória se não tiver luta. É ou não é verdade? Fora as lutas que nós criamos. Paulo já falava isso, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Tem luta que realmente não é. mas tem luta que eu luto contra mim mesmo. Segura isso diante do Senhor. Entrega para Ele a sua luta. Confia nele, meu irmão. Creia nele. Busca esse poder que tantos estamos falando aqui. Pastor, até agora eu não consegui sentir, mas você vai sentir. É vergonha isso? Não. Porque muitas vezes a ansiedade está tão alta, a angústia está tão alta que ela está bloqueando. Não permite você fluir de Deus. E nessa noite nós queremos orar por você nesse sentido. Agora, os medrosos não vêm. Vai ficar aí, vai embora pior do que chega. Por quê? Porque vem as pessoas chorando, pulando e nada acontece. Comigo, eu vou embora. Aí domingo você cria vontade de vir de novo. Amanhã, no Ponte das Mulheres, você vem. Mas hoje, querido, o Senhor está te chamando para um encontro pessoal. Olha que lindo. Para que você realmente sinta esse poder de Deus. Cadê a primeira pessoa que está aqui e fala, não estou conseguindo fluir. Chamar os pastores aqui, as pastoras. Vem aqui. Você. Se o louvor puder, vem aqui. Hã? Nós queremos orar, nós queremos guerrear contigo agora. Para você ser liberto disso. Pastor, estou morrendo de vergonha. Vergonha, querido, é você continuar como você está. Cadê a primeira pessoa? Vem aqui. Nós vamos colocar as mãos sobre você. Liberar esse power, esse poder. Cadê você? Às vezes você tem tantos anos de crente e está aí com vergonha. Quebra a vergonha. Muito bem, meu irmão. Parabéns pela sua coragem. Parabéns pela sua coragem. O Senhor te abençoe. Fica aí com os pastores. Cadê a segunda pessoa? Está aqui meu irmão também. Meu irmão, Deus te abençoe. A tua história vai mudar a partir de hoje. Cadê? Tem uma mulher aqui que o Senhor me incomoda. Querido, eu não preciso ir aí. Vem cá. Eu não preciso falar o teu nome. Vem cá. Muito bem, José. É isso aí. Tem que lutar, querido. Entrega a sua guerra hoje para o Senhor. Isso. Venha cá, meu irmão. Venha, casal. Muito bom. Parabéns por esse casal, querido. Aleluia. Cadê? Querido, ainda tem falta pessoas aqui. O Senhor quer levar você a um sobrenatural. Cadê você? Você que está com angústia. Pode orar, pastores. Contem de novo aqui e nós vamos orar. Querido, ainda tem gente aqui, tem uma mulher aqui que você está presa, querido. Você nem consegue dormir direito. Onde está você? Nós queremos orar por ti. Nós queremos, querido, que o Senhor entre hoje na tua história. Quebre-se essa barreira. Não tenha medo. Seja cheio do Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.